E comecem a live Começou viu Vini Foda-se, mas... Oh louco, deixa eu pegar o RL da live Que? Só como se eu estivesse jogando contra a Glow Offense Vai ficar Não, só deixa Clica nesse ponto Abre, não abre Não abre Não abre Tiraram isso, será? Com certeza É Eu te falei do plugin que eu fiz velho Não, qual? De chat E tag Setar tag e já muda o tag no chat, muda o formato do chat e tal Depois eu te mostro Tá, vamo aí Cadê tu? Deu pra entrar? Não dá pra entrar, viu? Não dá nada Vai, bora Pera aí Live no canal E... Bro Só que Então Que rapaz Que rapaz Que rapaz Vamo aí Vai no primeiro, ó Primeiro final, esperando, ó Tá Tá Entra no time Vermelho Não Vermelho Meu Deus Vermelho Vermelho Nossa Pum Não vi meu jogo, velho Que? Jogo tá com... Vamos tirar nuvens Dois Ó Aí a nuve fica na frente Que rapaz pra caramba Tu aparenta Tô a duzentos e eu peguei esperfés Hum Que? Estão entrando já com a minha O que? O que? O que? O time tá cheio! Tá, vou entrar no verde. Ah! Não entendi agora. Tem um velho. Você tá no vídeo? Você tá assistindo a live? Que? Tô. Tô. Demora, hein? Tô, né? Cara, eu só vou pegar o canal aqui. Eu só vou parar. Ah, cara. Eu queria muito, velho. Os caras podem virar jogador, mano. Pô. Seu Zé da Batatinha. Um dia a nós chegar lá, vim. Nem, chegou nada. Hum? Chegou nada. Será? Não. Aquele que acredita é o que vence. Eu vou falar a verdade, não. Não. Você tá ligado, né, mano? Esse é o 255 oitavos do canal que nós já criamos dessa porra. Ah, o seu deu certo aquela vez. O meu deu certo, só que eu excluí. Você é um animal? Você é um animal? Só vou esperar o meu PC arrumar de novo. Eu vou... Vou direitinho. Vou direitinho. Ah, 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 ah. Direitinho. Ah, ah. Não quer ir nessa bagaça. Ah, ah, ah. Não quer ir. Não quer ir. Não quer ir. Não. Nossa, não tem ninguém aqui, velho. Vamos voltar pro lobby. Vamos voltar osso. O bagulho é bugado, mano. Pô, podia chamar que ele é mod, né, mano? Do Egg Wars, né? Nossa. Que dinheiro. Ele anunciava lá, irmão. É do Sky Wars. Ele é. Aqui, ó. Tem 9 aqui de você. Olha você. Aqui. 9 de 12. Eu sou 10, você 11. Aí a gente entra no time rosa. Ah, isso. Se eu não sair, né, antes. Por que você sai, o animal? É, sei lá. Entra rápido, entra rápido. Eu tô indo. Negócio. Tô chegando. Tô chegando. Ah, o palhaço. Entra. Ih. Chovó. Rosa. 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 Tip das meninas. Vai. Ah, boa. Gostei. Gostei. Vamos, sei lá. Vamos chamar umas galera pra jogar com mais. Fazer novos amiguinhos. Winx. Que isso? Nossa, mano. Vou colocar o nome de Winx. Por quê? Nossa, velho. Winx é mó bom, mano. Vai se foder. Que é Winx? Hã? Que é Winx, véi? Ah, você nunca ouviu. Você nunca viu. Clube da Winx, lá? Aham. É. Vai falar que não é bom. Olha, olha. Que isso? É Ag Wars, não? É. Ag Wars. Funciona Ag Wars. Nossa, eu não lembro, velho. Muito bom, mano. Nossa, olha. Você tem que quebrar o ovo. Tem que... Não pode mamar ovo da outra vez. É. Isso. Não pode deixar escorrer barba. Hã? Mano, eu tô com 500 FPS. Olha isso, na live. Eu tô com 59. Hashtag, doação ATC para a Vini. Ah, eu tô precisando. Ah, mas essa porra tá de zoeira, né? Tem quanto tempo? Ah. Ah, foi. Põe, caralho. Ih, ih, ih. Olha essa senhora. Onde que tá? Eu, eu quase. Eu achei ferro aqui. Eu acabei ferro. Ai, caralho. Ai, caralho. Quase de novo. Tá, preciso de ferro. Tá, não é preciso de... 20 barras de ferro para gerar o... Tá, mas deixa eu fazer uma espada antes. Uhum. Sai. Rombado. Deve ter uma espada. Foda-se. Tá louco. Quantos que é uma espada? Vinte. Olha o cara aqui, amarelo aqui, amarelo aqui. Nossa, a refunção do cara é um milhão, velho. Ele quer bater no nosso ovo. Boa. Vai lá, vai lá que eu vou comprar blocos. Não, deixa eu... Eu vou comprar uma espada para ficar aqui. Ahhhh. É cinco, é outro... Nossa, eu tretei mais e fodei, hein, rapaz. Bora aqui, tá. Protege essa porra aí. Tá, tem mais blocos. Eu vou comprar mais blocos. Eu vou comprar mais blocos. Tá, só vê aqui. Tem um cara amarelo que tá voltando. Morre! Sério? Eu volto com os zinins ou não? Sim, eu volto. Não, não volto não. Volta. Não, voltei com os zinins. Ah não, com os zinins não. O cara tá subindo, eu acho. Tá subindo. Eu morro arrombado. Vai se cair junto. Pronto. Tirei ele de aqui já. Vai se cair junto. Vai se cair junto. Vai se cair junto. Vou pegar os outros. Tá, ok. Droga, 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 droga. Ah, não dá, velho. Como que eu vou subir nesse trem, mano? Que trem? Sai da frente aí. Sai da frente aí. Quando você faz assim. Eu tenho que subir nesse trem aí. Subir lá é no trem? Aham. Lá tem coisa. Vai morrer. Você perdeu os itens. É que perde. Maldito. Eu tô ligado que perde. Tá, não tem como, velho. Tem blocos. Tem um cara sobre a escada. Sou eu. Nossa. Já eu morri já, velho. Tá. Putz, já sei. Já eu morri já. Mas se também não, velho. Juro que eu venho sempre já eu morri já. Tô aqui dentro do trem já. Nossa, achei de ouro. Pega. Pega. Acabou meus blocos. Que? Nossa. Chuta quantos de ouro? Onze? Doze? Boa. Como eu vou sair daqui agora? Eu vou ter que meter um pra cursaço. Ah, meu Deus. Ainda bem que eu já fui muito pro nisso. Tem um cara aí atrás de tu. Cuidado. Eu subi já, velho. Tá. Tô aqui. Pra uma espada um pouco melhor. Dez ouros é uma espada de ferro. Vai se ferrar. Ah, retirando. Parece que ela tá blocos. Dez ouros blocos bolados. Nossa. Não. Por que fazer espada ali? Tá. Eu tenho uma maçã dourada e ferro. Ó o cara ali, Vini. Eu vou destruir o avô desses caras, mano. Vai indo, vai indo. Eu vou dar uma protegida aqui. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Vai indo, velho. Vai indo, velho. Vem, me deixe de um forte. Boa sorte. Vai indo, caralho. Que o bagulho é matar geral. Traidor, velho. O que? O cara me deu uma porrada, mano. Sai voando. O que? O cara me deu uma porrada, você voando, velho. Brocair. Blocair esse bongulho de ouro para nós. Ups, quem quebrou esse bloco aqui para você? Não. Tá, eu preciso de 20. Darão attachment vai ter que jantar aqui, velho. Velho, alguém quebrou um bloco nosso aqui. Não foi ele. Caminhos na guerra havia um palco viro é re Matrix. Nossa, é caro uma picareta velho, é cinco. Ah, é cinco ferros, tá tirando! É, vai falar que é barato, um é. Tá. Ih, tomou uma bunzinha em hack, velho. Eu vi ali. Tá, merda. É o tar, ele caiu. Eu vi. Faz o pakur ali pela... Nossa, ah, bugou o bloco, velho. Ah, mas cê é puro, velho. Bugou o bloco, velho. Olha, olha o vídeo, olha o vídeo. Matei ainda. Ganhei dez corres pra matar o cara. Bloquei o do ouro que eu vou lá catar o ouro ali no meio. Tá. Desbloqueei, vou desbloquear agora. Caiei, amigão! Pronto. Nossa! Boa! Vou quebrar o bloco dos caras aqui. Quebrei. Quebrei. Tirei a espada de ferro deles. Que eles tinham. Tá nóis contra ele. Nossa, tá nóis contra todos. Cara, ela tá ficando fogo, eu acho. Nossa, aqui tá cheio de ouro. Precisa de quantos ouro? Não, eu já desbloqueei, porra. Mas ouro, ouro. Ouro, eu já desbloqueei. Mas precisa de quantos pra fazer o de diamante? Não tem de diamante. Não tem de diamante. Tem sim. Cadê? Ui, quase que eu morro. Quase que eu paulo. Ah, aqui. É, precisa de dez diamante. De dez diamante pra desbloquear diamante. Aham, vai lá ver. Fé? Uhum. Quebrido. Tá, eu volto. Quantos pra te... Quantos ouro? Pia safado. Que? Quantos ouro? Pronto. Já tá legal um. Se eu pôr? Ah. Ah, não. Tá. 20 barras de ferro pra... Olha o cara vindo lá em cima. Olha lá, Vini. Vão pra ele. Filho da puta. Errou agora não, carai. Coi de diamante, velho. O quê? É, um... É, então o cara tá vindo. O cara tá vindo hard. Peraí que eu tô... Com ação dourada. Pega bloco. Faz uma ponte. Aí a gente já cai no meio ali. Olha o bloco. Fica bloco. Tá, fiz... Doito blocos. Nossa. Ah. Cadê o cara? O cara subiu daqui de cima? O cara desceu. É, não tem mais como subir ali, né? Não sei que ele faça outra. Ponte. Só. Tá. 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 Se você não quiser fazer pra curso, você vai ter que arrumar uma... Tô. Tá. Aqui eu tenho ouro. Seis ouro. O cara... Cara... Não sei se tem esse vibes todo. O quê? Tô tão concentrado por aqui. Nossa, tem outro Mega Feast aqui, velho. Mega o quê? Mega First aqui no meio. Não sei o que que é isso, mas ok. First Feast. Feast. No meio. Tá. Ah, tá. O problema é que eu não sei como sobe ali, não. Caramba, aqui deve ter... Porra, ó... Nossa, aqui vai ter uma coisa mó boa. Não tem nada. Os caras devem ter catado, velho. Não tem. Não tem nenhum gerador. Tem gerador de diamante. Pega, pega, pega. Pelo menos eu te explico que é o bagulho de diamante. Quatro precisa de dez. Só mais simples. Peguei trinta e dois ferros. Trinta e três ferros. Peguei... Doito ouros. Ai, fodeu! O cara veio pelas costas, mano. Não vi, foi mal. Me deseja sorte, velho. Ah, velho. Agora fodeu, mano. Podia falar, olha. Tá, pera. Vamos trabalhar. Se eu não morrer aqui, tá bom. Eu tenho trinta ferros. Eu tenho vinte e nove coros. Tá. Onde que ela saiu? Ele que eu não sei, velho. Ai, meu Deus. Ai, você fode. Não tem nada, não. Nossa, um arco é oito de... Nossa senhora. Eu não posso vacilar agora, velho. Não, meu. Não. Ali cê vacilou, arde. Eu vacilei muito, mano. Tá. Vou o pau do ouro. Tá. Tá. Isso aqui é a... Isso aqui é a... Só tem isso, padre. Opa, eu drogtei a hora. O de diamante, velho. Falta pouco de diamante pra mim, velho. Bora lá nós dois, velho. Morri. Não. Eu tomei hit kill, mano. Morreu? Não. Eu sei que tá aqui em cima. Não, tomei hit kill. Só sei que eu morri. Deu pra mim. Espera aí, velho. Eu vou... Pra mim que eu ainda vou ganhar essa porra que ficou olhando. Eu não tenho. Não posso ver. Não? Ica, é. Cara, em uma partida eu matei cinco caras e morri. Eu ia ficar bem, né? Mas não. Pera... Eu não posso ir. Por favor. Então, pôr esproca aqui... Ficou. Pera. Ficou. 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 Você pegou as minhas coisas? Peguei, eu acho que eu peguei. O que é isso? Ô, louco! Esse hack! Não é hack, não. Eu que... Morreu? Não. Olha isso, velho. Cara, ele tem uma repulsão gigantesca, mano. Não. Ah, você mata logo, velho. Não. Mas vacilou esse parque. Os caras não me matam. Eu vou ruxar, velho, agora. Tem que ruxar enquanto fica pra base. Já vou desfilar. O cara, o cara é nosso, cara. Já tá com o ferro, velho. Ai, vai se fuder. O que? Ai, que filha da puta. Agora morreu. Vamos ver. Agora morreu. Vamos ver. Bora aí. Ah, velho. Eu não tô muito afim de jogar Mine, mano. É um bagulho tão chato. Ah, falou, cara. Vamos jogar um... Ah, mas aquilo é legal, velho. Isso aqui é chato. Mano, você nem jogou pra você ver, velho. Se fuder. Qual... Em baixo... Tá aqui. Tão contando. 10. Nossa, eu e e o C. Cargada. Olha o time. Que? Ih, rapaz. Eu vou ruxar, velho. Ruxa. Ah, ruxa em C. Tem que ser mais grande da face da terra. O cara saiu? Não. Foi. Tem que pegar bloco. Só faz bloco, sai. Isso que eu tô fazendo. Ah, fala sério, cara. Ô, se você tá ligado, isso aí não dá, né? Quando o cara é burra, é foda, velho. Pega lá, pega lá. Ah, boa. Desbloqueei o outro. Ou fala. Vai pegando ouro aí, ó. Eu vou comprar obsidian, viu, velho. Quero ver esse corno. Cara, o cara é chato, bipolar, velho. O cara é bipolar. Ué. Ah, boa. Boa, você é um gênio. Você é um gênio. Opa, vai. Eu tenho que tirar o negócio aqui da live. Rapidão. Nossa. Meu Deus do céu. Quita aí, vai. Quita aí, quita aí. Ah, mano. É uma bancada deixar o cara sozinho. Eu vou até comprar. Ah, mas vamos. Tudo bem. Deixa eu comprar aqui o bagulho pra ele então. É. Quem você foi? Que? Ah, eu tenho que digitar log, velho. Eu odeio que eu tenho que digitar log. Só bora com o muro, velho. Ah, é só ir pro original. Bora pro original, caralho. Qual é o Skywars? Vai, barra lobby. Vai, barra lobby. Espero que não esteja vindo agora. Tá. Tá, pronto. Qual? Skywars. Eu também. Pega a espada de... Ah. Vai no... ... 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 É? Uh! Mostrei meu login pra todo mundo ver agora na live Ah, ninguém tá vendo mesmo Ultra top, Cassie Ultra top Quanto tempo falta? Faltam um externo Nem falta pouco pra ele 12 né? Que? Nossa, agora eu fiz aqui Nossa, falta pra caralho, velho Menos zoom Caramba Pra mim também tá assim Que? Começou Começou? Ô louco Caramba, os baús, velho Que que é isso? Não tem problema que não joga isso, velho Então, né Nossa, achei Machadinho Sharp 3 Tem que ir pra cá Tem que ir pra cá Só ver que tem Eu não sei Te vinguei, amigo Pô, o cara tinha caído Calma, você está me assistindo? É, não É mesmo, amigo Tá, desiste pra lá, vai Tá, agora eu estou desistindo Eu estou aqui É você, esse aqui é esse Esse aqui é você Cara, ele está bolado ali no meio, velho Caralho Mãe Não tem nada de bom Porra, eu passei de novo, velho Vai se fuder Tem uns full aqui, velho Opa Nossa Caraca Ele Ele está te acertando Tá Tá Não olha isso Seriam que ele está te acertando Eu estou pulando que nem um demente mental aqui na frente dele A flecha pra mim estava batendo em mim e voltando O cara está com cheio de flecha É porque ele estava no fish? Será? Será assim? Olha isso Olha isso Ai, pariu Ah, trouxa Vai lá, já dá aquele pulão e não dá pra dar pulão, viu Não dá Não dá Como esse cara me acerta? Não, eu estou te falando que não dá pra pular, velho Eu te falei que não dá pra pular, eu testei filha da... Mãe Eu te falei, pô Ah, mano, foi um louco, velho Eu te falei, se você tivesse comigo Vai, entra no 3 Espero que eu tenha nascido do seu lado novamente Eu matei um pelo menos Eu nasci do seu lado? Não nasci do seu lado Eu nasci longe pra carai do seu, eu acho Nossa, que que é isso, meu Deus Você nasceu do outro lado do mapa, velho Que? Nasceu do outro lado do mapa Eu to ligado Péssimo Deixa eu ver se o muu voltou O muu voltou, viado O muu voltou O que? Caramba, você fumou um monte de pacotes que eu tenho que matar geral Tá ligado que eu sou bom, né? Péssimo Ah, tá bom Mano, eu vou sair combando, velho Vamos com esse cara Vai, 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 vai Só mais um 3, 4, 3 2 Ah, eu vou tomar dano Nossa Já tô com o cu Mais para-sharp-4 Sharp-5 Tô com o cu Sharp-5 Strange health Strange health Tô com o Sharp-7, fi Vai, para Fica quieto aí É 3 Cadê o C? Matei um cara Achei um cara que vai entrar do mundo Achei um cara que vai entrar do mundo Eu te achei Eu te achei, eu te achei Tô atrás de você Tem dois aí, não tem? Como é ele? Matou Eu tenho capa, pega aqui, eu tenho capa aqui, ó Pega a capa aqui Espera que aqui também tem Dá cover Achei Não Tenho Não Tenho Tenho Eu tenho, mas Pouca Achei um cara Tá Como, fi? Vai, fi Nossa, o cara me bugou, véi É Eu matei? Tá, tem 7 jogadores ainda O cara deve estar nas vidas, véi Tem, poção de Slone Tem uma Stand Health Arco Acorda Tem poção de... Tá Poção de Health Eu tenho uma poção de Stranger aqui Tá, tá Tá, tem 3 jogadores Vamos subir aqui em cima Porque que... Tá, ali tem um... Iniflice Iniflice onde tem falta Na, onde? Aqui, fi Vou comer uma capa Tem dois caras tritando ali Vamos subir Tá Com o meu potô Com o meu capa Com o meu capa Com o meu capa Com o meu capa Morto Tem outro cara aqui Tem outro cara aqui Quero daria ficar aqui O muleque Aqui é a dupla Pula, pula Crítico, crítico Crítico Crítico, curta, curta, curta Caceta Não vai aguentar. Não vai aguentar. Ah, assiste, tá aguentando. Ele tá destruindo o chão, cuidado. Fazer ele cair na trap. Quebrei com o vacete? Deixei, não, não foi, não foi, não foi. Nossa. Ele quebrou ele mesmo. E eu que quebrei. Eeee. Tô louco, o cara não morre. Incarafilidade. Ou 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 ou. Ele , não foi justo não, faria. Não foi justo né, Tio? Não foi justo. Procura com o mapa daí, pack menos. Olha só, pack menos. 3 de novo. Nossa. Não foi justo, não foi justo Não foi justo, mas a gente destruiu. Não foi justo, tá né, tá do lado. F***! Não foi justo. Fiz desgurpa Não, eu não me desgurpo Fiz desgurpa, mano Não Foi boa Não, o que você fez foi fácil Você fez isso faz vezes já comigo Fiz? Não lembro não Tá doido Tá doidão Tô demais Quando tiver começando você me avisa aí Oh, eu tô com 58 pontos E o cara falou vai ser fácil Que? É fi Mano Tomara que eu nasça com um strange one strange Falando só pra caramba Tô ligado Não nasci Tô com um supercarido Eu tenho uma escada Aí você pega também Ah, nasci com strange Então nasci com espada de dima Espada de dima? Não Espada de pedra Merda Caralho velho, eu tô sem porra nenhuma de direito sentido Ah, a esponja é lucky block É sério? É sério? Não tem chance ainda não Tem um cara ali pegando o baú vindo Putz, já caí aqui Já caí, já caí Cadê? Não tem um cara Tô procurando um caço Tô procurando um caço Tô procurando um caço Tô com espada de dima Caramba, que nem um espada de dima Azar Que azar Tô que azar Strange Que sorte? Tô fudido Onde você tá? Cinquenta negros em mim Onde você tá? Ah boa, eu vou lá ataca o bagulho Eu ganho mais cinquenta em mim Eu? Não Não Peraí Tá, eu consegui fugir Dei um perdido nisso aqui de louco velho Ué, não tem cap Achei as capes Fica dentro dos injetor velho Ah, sério? Sério Tá, vou tentar ir Vou tentar ir pro C velho Tem um cara aqui, ó Tava moscando Tava moscando Tava moscando Tava moscando Tava moscando Tô indo aí Foca ele, foca ele Eu tô sem HP velho Eu tô sem... Sem coisa boa aqui Ah Ah mano, morri velho Mano, essa partida eu não usei com porra nenhuma Tava moscando Não é problema que o cara tá com sangue Tá Ó, morri Nossa, chegou dois velho Vambora então Tá Pack man Vai no oito Pack man ali, ó Qual? Oito Pack gelo Nossa Que posse de mapa Nossa, ele tá aqui do meu lado Bora, bora se juntar velho Só nós se juntar Só que foi GG Véi Mas se chutou aquela hora Mas Teu muita gente Eu tava sem nada na mão Fim, se cai com o spawn Já pega o spawn e quebra Se tá ligando Fim, se cai com o spawn Não, aquele tem aqui Dois, só mais dois Dois Ah, se cai aquele mapa ruim É, ele mesmo É, só esperar agora Quê? Será que eu compro uma vez só ou compro toda vez? O quê? Kit? Toda vez Não sei velho Não sei Não sei Não, eu acho que é todas as vezes Claro velho Ah Eu tô indo aqui na minha ilha O quê? O quê? Ajuda aqui O quê? Oh Como que foi essa? Eu morri Que isso? Ah Essa aranha velho Oh, você tem que correr dessa aranha velho Corre dessa aranha Pelo amor de Deus Que ela mata Ela é perigosa E é hit kill viu Socorre que ela tá desequindo Olha isso Olha isso Corre Nossa, corre muito mano Corre muito Ela foi atrás Ela sobe Eu te falei Eu te falei Eu te falei Eu te falei Mano Não Se não você não tem dano nela Você não dá dano nela Caralho Que periguete Mano Banho machi Não, vamos ver onde ela tá É, eu saí Banho qual? Que maldita véi Tá Vai na Canção Caralho Cara Ó O problema é que só ficamos nós dois aqui É, agora tá juntando Tão um pouco Esse mapa, ele é menor Ele é pequenininho Eu também tô com a resolução no full, eu tô aqui do seu lado, do seu lado esquerdo, se você sabe o que é lado esquerdo, não sei nem. Eu vou matar aquele cara que tá seladinho ali ó, não tomou dano, mas acabou de morrer. Você morreu? Já morreu? Já matei um. Ah tá. Nossa, que horrível. Eu fiquei doidão aqui velho, eu tô doidão. Ah velho, eu não consegui. Eu não tô conseguindo, eu tô doidão, tá tudo balançando pra mim. Aquele cara ali ó, ele tá me mirando velho, eu não tô gostando dele. Vai, vamos matar ele, eu tô com o Power E3. Ele vai se esconder velho. Olha o cara pelo lado ali, eu acho que tá... tá podendo. Os cara nem equipa armadura, eu não entendo velho. Que? Os cara nem equipa armadura, eu não entendo. Ai, ai, ai. Tá, beleza. Esse cara aqui tá me... Nossa, acabou minha flecha. Eu acho que você errou pra mim. Que? Por que? O cara. Cadê? Cadê? O cara morri. Da onde? Fico. Eu ia pro Fico, se eu tovesse que ele tinha feito a ponte, eu tinha conseguido. Fico. 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 Eu precisaria de um arco melhor velho. É um Power 3. Power 3 é um arbolado. Filha da p*** Fico. Ah lá, ele tá fazendo Ponte, ele tá fazendo Ponte. Tem mais um aqui ó. Tem mais um. Ah, ele tá com capa, ele não vai morrer. Não? Ah, ele tá com capa, ele não vai morrer. Não? Esse cara tá parado. Não entendi. Tá, né? É uma partida mais isso que eu acho que eu já ganhei na minha vida, mas tá bom. Vai, na segmento 3 aí. 3? Esse mapa que é bom, velho. Nós só precisamos nos juntar, quando nós nos juntamos é GG. O que que tem ali dentro, velho? Onde? Dentro das escadinhas ali na sua ilha. Ei, não entrei lá. Não. Eu já caio direto ali. Eu vi os caras saindo de lá, velho. Tá. Tá. Vamo. Fecha. Agora ele tem que ir mais de lá aí. Isso tudo? Parece. 40. 40. Putz. Já sabe nem o que eu falei aqui. Por quê? Ah, agora não, pai. Agora não, agora não dá. Tô jogando. Não, vai de umas... sei lá. Tem nada, né? Do que a pouco eu te chamo. Pai, do que a pouco eu te chamo. Já caiu? Já caiu? Tem um cara atirando você, eu acho. Já? Não, pai. Tô aqui já, velho. Tô aqui já, velho. Tô pegando o cabo dele. Tô pegando o cabo dele. Tô pegando um cara. Quer nada, você tá me tirando? Aqui é global. Eu sei. Tô aqui comando o cara Ah, para, olha o cara aqui É, eu tô sem espada É, de Dima eu também tô sem Dentro desses rejetores tem Eu tô ligado Tá, tem Vou atirar o flash Tem um cara aqui, tem um cara aqui Ele tá quebrando Ele no buraco Ah, sério velho Ah, tem um cara Sou eu Nossa Nossa, história Tá, comi capo aqui Ih, cara Peraí Morreu Naaa velho, você me atrapalhou Não fui eu, você entrou no buraco? Você entrou no buraco? Peraí o cara, me retomando o buraco Você entrou no buraco? Uhum Nossa, foi eu Aí o moleque fez aqui O cara não morre velho Tem uns caras nas ilhas ainda, velho. Nossa, que escroto. Ô, louco! Não vai morrer não? Nossa, ainda não, né? Vou botar esses caras... Agora vou deixar os caras trezando. Vamos lá! Nossa. Ele lagou ou foi sobre o ar? Lagou. Ah, ele flyhack, velho. What? Isso. A boa morreu. Eu vou pegar uns 20 reais lá naquele PicPay. Como? Meu pai e minha mãe. Ah, isso sim, velho. Boa! Sharp 5. Boa. Os caras estão... Tretando limites. Tretando limites. Ah. Tretando limites. 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 E se esse mini- esse mini aqui está bom, velho? Eu ganhei uma capa e com um Sharp 5. tem um cara ai, o cara tem nem tu ta me vendo? ta o que? parece que alguém saiu nossa pai, tchau, velho nossa, que saco pai não, sério ahhh 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 o ahhh 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 Isso! Vira a esquerda. Ai, sei que o cara tá aqui, velho. É, ali, 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 ó. Safado, velho. Olha o meu inventário. Jarvinha. Eu vi. Vai ficar correndo infinitamente? Eu tenho muita capa, irmão. Tenho 64 capas, tenho vários fulls. Não vai correr não, amigo. Boa. O cara correu tudo lindo pra ele. Espera aí, velho. Ei, mãe. Não, meu pai falou pra mim pegar o livro segunda-feira, mas eu acho que é só depois que volta as aulas, não é? Porque o meu curso volta só dia 31. O cara fez tudo isso pra isso. Tá me tirando, não é isso? Oh. Oi. Oi. O cara fez tudo aquilo, mano, pra morrer. Você tá assistindo uma live? Não. Então eu ia assistir uma live. É... não tá falando chat. Não, não, eu tô assistindo. Só tá parado aqui, eu só não tô... Ahn... Então tá. Mas vai agora em qual? Na 3 de novo? Sei lá, você que sabe. Ahn... Nossa... Isso aqui eu destruí. Espera aí, velho. Ah, mano. Eu precisava... Ah, mano. Daqui a pouco eu vou... Vou lá ver o bagulhar do... CPF da minha mãe. Eu acho que não dá certo não. Tem que fazer em outro celular. Agora eu vou fazer o celular do. Não vou fazer o celular. Não vou fazer o celular. Me fazer a celular. Vou tirar... Vamos lá. 3 2 1 4 4 1 Olha, fala sério que não tem que pôr Não veio nada Pra mim também vem muito diferente de novo. Já vou cair nesse lugarzinho. Já cato o cap. Já vou usar uma pra alguém me bater. Pra ficar porrada. Tá, achei uma calça. Já me para. Tá, achei um foo aqui. Qual que é o melhor? Sharpe 5 ou machucado? Sharpe 5. Tá, tô com dois pulkings. Tem um cara aqui correndo e ele tá com posição. Já vai pra sua posição, amiguinho. Quero sua posição. Tá, matei um. Poxa, eu vou efei da caça. Nossa, o Minion tá aqui de novo, velho. Esse cara é chato. O cara tá com umas poçãozinhas meio bosta, mas eu não sei. Como ele tá aguentando segurar tanta porrada minha. Essas poçãozinhas tão... O cara corre de mim, velho. O que? O cara tá com uma porradinha. O cara tá com uma porradinha. O cara tá com uma porra. O cara não vai correr de mim. O cara tá com uma porra, mano. Ah, fiquei arrombado. Olou, velho, olha esse cara. Sem querer tirar. Não dá, mano. Não dá, esse cara é muito... Não, é aquele Hermínio, velho. O cara chega lagado, mano. Por isso que ganha. Caraca, a gente calou mesmo, nossa Fiz uma Sharpe que eu achei A impressão de coisa, velho Deixa a Sharpe assim O que é isso? Eu? Não Caraca, velho Puta merda, hein? Ah, Hermínio Pode crer Vou que fodeu com o site dele agora A repulsão dele, você fala? Ou é lag mesmo? Você não vai ter tanto site que fosse não, amigo Ah, ele fica jogando flecha pra jogar pra longe É esperto, é esperto Só que agora eu vou morrer Nossa, fiquei com o coração, velho Nossa, soltão O cara tá me dando... Morri Mano, o Hermínio me deu muito dano Estranha? Ai, vive Deve ser vive esse moleque, velho O cara me deu um dano suor Olha essa live, mano O cara me deu um dano suor Pesado. Agora que eu fiz a sala tava bugada. Agora sim. Vini? Eu saí. Então galera, live foi isso. Até mais. E tchau pra vocês que me assistiram. Que algum dia alguém se siga esse vídeo. Lembre-se, eu te dei tchau. Beijo, gato.